Reta final e treta no Power Couple, tem babado na Globo? Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal. Eu já contei hoje mais um vídeo com as últimas novidades na internet e claro, do Power Couple pra você. Pois muito que bem, eu sumi três dias. No final do vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu, vou dar uma explicada nessa história. Vou encerrar isso, tá? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de notícia porque é isso que interessa. O programa lançado em 2012 na Globo, o encontro não pertence a Globo. Ao menos essa marca não tá registrada pela emissora no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Por quê? Porque o órgão negou os pedidos feitos nos últimos anos. Essa falta dos direitos sobre o nome ajuda a explicar o motivo de uma empresa colocar uma controversa assinatura embaixo do logo. Por quê? Quando era o encontro com Fátima Bernardes, o pessoal tava gostando. Mas daí veio a dona Patrícia Poeta e ficou encontro Patrícia Poeta. E é isso que tá dando a treta. Por quê? Boa parte dos telespectadores ficou frustrada porque aparece só o nome da Patrícia Poeta, aparece, sem o nome do Manuel Soares. Porque as pessoas queriam o nome dele lá também. Só que a emissora alega que ele é o co-apresentador matinal, enquanto ela entrou na condição de substituta da titular anterior. Já que durante 10 anos o encontro vinha acompanhado da Fátima Bernardes. Mas agora passou a receber o selo de dona Patrícia Poeta. A marca Encontro com Fátima Bernardes pertence a Globo até 2025. Então, Encontro com Fátima Bernardes, eles têm esse direito. Só que pra ter o seu nome como parte de um produto da emissora, a jornalista Patrícia Poeta precisou conceder autorização especial junto ao INPI. De acordo com a lei da propriedade industrial, não são registráveis como marca, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, norma artística, singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. O Fausto Silva, por exemplo, quando ainda era contratado da Globo, concedeu o uso do nome dele para diversos quadros, como pegadinhas do Faustão, inclusive até 2023, galera do Faustão até dezembro de 2023 também, e o avião do Faustão até fevereiro de 2024. Até a pizza do Faustão é até 2029. E o circo do Faustão até dezembro de 2029. Pois bem, aí o Encontro, que é o programa agora com a Patrícia Poeta, o programa Encontro com Patrícia Poeta, ainda não consta na lista do site do NPI. Só que a Globo tem essa permissão acertada no contrato com a Patrícia Poeta e deve ter o registro concedido no caso da Fátima, por exemplo, a solicitação foi feita em maio de 2012, e o Instituto acatou esse pedido só em agosto de 2015, ou seja, três anos depois da estreia do matinal. A questão desse registro de marcas é bem complexa, tá? Segundo o próprio INPI, quando um usuário ou uma empresa faz esse pedido, ele deve indicar quais produtos ou serviços aquela marca visa proteger. Você está entendendo? Bom, o sistema de classificação é dividido em vários produtos, é bem complexo, tá? A gente tem que fazer isso, eu já fiz aqui, eu já contei também. Só que a Globo não conseguiu o registro do nome Encontro. Só Encontro. Sem os nomes. Só Encontro. Esse aí a dona Globo não tem, entendeu? E na categoria 41, que são apresentações de espetáculos, entretenimento, blá 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 e tudo mais, eles não conseguiram. E aí, por isso que é só Encontro Patrícia Poeta. E por não ser dona dessa marca, Encontro, a emissora evita o uso para se livrar de uma disputa judicial que pode terminar com o pagamento de uma rescisão e de uma indenização por uso indevido. Porque a pessoa que seja a dona da palavra Encontro, da marca Encontro para apresentação, pode bater lá na portinha da dona Globo e dizer olha só, você está usando a minha marca, querida. Pode me pagar. E aí é por isso que está todo esse lance aí do nome Encontro Patrícia Poeta. Você entendeu? Babado, né? Bom, mas o babado mesmo do dia tem a ver com a Viih Tube. Por quê? Porque o casal mais improvável dessa internet, ele aconteceu, ele apareceu, e ele tem nome que é Eliezer e Viih Tube. Vitubos. Vitube, ai, Carla! Sabe? Essa daí. Acontece que os dois estão juntos num relacionamento, foram para Las Vegas, Paris, sei lá, enfim. Eles foram passear juntos como um casal. Só que eles disseram que não é um casal sem rótulos. Não é para botar rótulos em Viih Tube e Eliezer. Sim, eu sei que falar Viih Tube e Eliezer juntos fica difícil para a gente conseguir entender, para a gente mentalizar isso aí. Mas é isso que está, tá? Eles estão juntos mesmo. E depois de todas as críticas e todo o bafafá deles estarem juntos, a Viih Tube rebateu as críticas sobre supostamente estar nesse relacionamento com o Eliezer por marketing, para chamar a atenção, para like. E ela disse que não é bem assim. Vocês acham mesmo que precisamos de marketing para casal, sendo que o solteira causa muito mais? Se fosse ir pela lógica de engajamento que vocês tanto falam, eu iria esconder minha relação com ele e de vocês e fingir que estou desapegada. É, mas ela não parou por aí não, tá? Ela reforçou que está feliz e que não está nem aí para quem chipa ou não os dois. Ele me trata tão bem, cuida de mim, a sintonia que a gente tem, a química não tem preço. E quem tem que insistir somos nós e não vocês. Então não encha a porcaria do meu saco. Estou de TPM. Bom dia. Acontece que o Eliezer também apareceu para defender o relacionamento dele com a Viih Tube. Só que daí o moço provou aquele Eliezer, né? Uma vez Eliezer, para sempre Eliezer, risada de porco. Badnat, interesseiro Badnat, lembra? Então, ele chegou a dizer o seguinte. Para quem está falando que o que eu tenho com a Viih Tube é um contrato publicitário, preciso adicionar uma informação. Tem uma cláusula nele que fala sexo de três a cinco vezes por dia. Coisa que vocês que estão falando não sabem o que é. É claro que essa fala do Eliezer falando que quem está falando é falta de um negócio foi desnecessária. E as pessoas criticaram. Disseram, cadê o respeito com a intimidade da moça, meu anjo? Podia ter ficado quieto. Mais uma vez, mais uma vez, Eliezer perde a oportunidade de quê? De ficar no silêncio. E poupar. Pois bem. Agora, corta para o Power Couple, que o Power Couple, minha gente, ele está bombando. E o Albert não gostou de ter o pão de alho dele com linguiça. Roubado por Matheus. Roubado por Matheus. Afinal de contas, o pão de alho com linguiça tem o seu valor. E isso deixou o Albert um pouco irritado, tá? Eles ganharam um churrasco ontem, domingo. E aí o Albert se ofereceu para assar e tudo, mas perdeu o pão que ele estava fazendo para ele mesmo. Ele estava fazendo aquele pão todo especial para ele. E ele disse, eu não estou falando mal, é um fato. Sem saber, o Matheus começou a comer o pão. Ele pegou direto da churrasqueira. Ele viu o pão ali e falou, olha que lindo esse pão com linguiça. Afinal de contas, quem não quer um pão com linguiça? Matheus foi lá e catou o pão. Só que só depois ele percebeu que o pão era do Albert. E aí ele falou, ai, pode pegar. O Albert falou para ele, ai, pode pegar. Né, pode pegar. Só que depois do final do churrasco, o Albert foi para onde? Um, dois, três, para o quarto. Claro, foi para o quarto e reclamou da atitude dele com a Adriana. Lá, não coisa, desconfiou ainda do pedido de desculpa, tá? Ninguém quer nada com nada. Serve a carne, reclamam que está inteira. Eu nunca vi isso. Aí o churrasqueiro prepara um pãozinho com linguiça, vem outro e pega. Tudo bem que não foi por mal, mas realmente, e eu não estou falando por mal, é um fato. É tudo concórdia. Eles estão tentando criar estratégias para voltar da DR. Acontece que Breno e Matheus são o único casal que já estão nessa última DR, tá? Hoje a gente vai ficar sabendo o resultado da prova e tudo mais, mas eles já estão na DR, porque eles não conseguiram cumprir nenhuma prova. Então, por isso que o Albert estava falando isso, entendeu? Bom, foi o maior babado. Só que se você acha que terminou, é claro que não. Por quê? O Haddad fez uma revelação que chocou a galera. O lance é o seguinte, ele estava ali na cozinha da mansão e o pessoal estava conversando sobre os vídeos que a família envia, e aí enviou para eles como casal power, e a Carol disse que não esperava que o vídeo dela e do Mussunzinho tivesse tantas pessoas quanto o do Haddad e o da Luana teve. Só que ela, né, gostaria de saber se os familiares dela estão bem, aquela coisa toda. Foi daí que o Haddad contou que ele não conhecia as pessoas que a família dele colocou no fundo da gravação. Mas eu não conheço ninguém, deve ser gente da cidade, disse ele arrancando risada da galera toda. Ele falou que não sabia quem eram aquelas pessoas que a família dele colocou ali no vídeo, o pessoal riu bastante e se divertiram com isso daí. Só que o lance é o seguinte, né, minha gente? A família do Haddad contratou figuração para parecer que ele é querido aqui fora? Não é. Oi, princesa! Oi, princesa! Carisma de uma xícara. Pois muito que bem. Agora corta para o Matheus comentando com a Adriana que ele está muito nervoso nessa reta final do jogo. Ele disse que não está nem conseguindo dormir direito e que essa noite nem ele nem a Brenda conseguiram descansar, porque o nervosismo está tomando conta do casal. Afinal de contas, eles já estão na DR. Bom, hoje por volta das quatro horas da tarde, eles estavam almoçando e teve climão no almoço. O lance é o seguinte, o Albert e a Adriana, como de costume, eles estavam sentados na mesa, enquanto todos os outros estavam sentados naquela mesa da cozinha, sabe? Aquela mesa que tem ali, tipo, perto da pia. Então, nisso, o Albert e a Adriana, eram os únicos sozinhos excluídos, foram se sentar na mesa. E aí ele disse, né, disse que era para não fazer desfeita, que eles já sentavam lá na mesa no automático e tal. Daí o Matheus falou para ele que ele podia ficar tranquilo, que ele podia sentar ali e ficar de boa, porque essa altura do campeonato não tem nem mais voto. Disse, aí relaxa, não tem nem mais motivo de voto, não tem mais por que votar e tal. Só que daí o Albert respondeu, fica tranquilo, porque nunca teve. Qual, que dúvida vocês têm que daqui a pouco ele vai estar lá no quarto com a Adriana falando sobre isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Que se não apareceu, é porque a câmera não filmou, porque com certeza ele falou. Bom, é a reta final do Power Couple, a galera não se suporta, e a gente já está começando a especular quem desses domes estará em A Fazenda 14. Me conta aqui nos comentários quem você gostaria de ver, porque eu quero saber, tá? Tá rolando aí umas especulações também de que a Jaque pode estar, ela apareceu lá no Domingo Espetacular, tem uns nomes aí também, tá começando a rolar umas especulações, afinal de contas, A Fazenda começa no próximo dia 19 de setembro, e é claro que eu vou estar atenta, tá? Não esquece de ficar ligadinha aqui no canal para não perder nenhum lance. Pois muito que bem. O vídeo de hoje, ele é um pouco triste, mas também especial, e eu quero deixar registrado aqui no canal que eu sumi nos últimos três dias, porque eu estava me recuperando aí, né, do acontecimento da vida. Infelizmente, na quinta-feira, o meu pai faleceu, eu estava tirando férias com a família em Cancun, ele faleceu repentinamente, ele não estava doente, enfim, e aí ele acabou falecendo. Eu não cheguei a tempo para o funeral, enfim, isso me deixou um tanto quanto mal, e eu precisava de um tempo aí para poder me recompor e tudo mais, e tirar esses dias para recolher a minha dor. Agora eu já estou bem, já consegui organizar os meus pensamentos, o meu pai era muito orgulhoso do trabalho que eu faço na internet, gostava muito do que eu fazia aqui, e dizia que era a minha cara. E por isso, o vídeo de hoje, eu vou dedicar para ele, tá bom? Um beijo, eu vejo vocês amanhã aqui no canal. Um beijo, eu vejo vocês amanhã aqui no canal.